Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Espero que você esteja aproveitando muito nossas aulas aí, pegando os conteúdos, né? Pintou a dúvida, por exemplo? Volta lá, playlist lá, tem as aulas anteriores, assiste novamente, procura o materialzinho aí, que eu tenho certeza absoluta que isso vai dar um retorno, um retorno bem legal para você, tá certo? Hoje que nós vamos conversar um pouquinho aqui, é a respeito de cultura e religião, né? Só que nós vamos buscar fazer uma leitura dessa relação entre cultura e religião, não como lá a sociologia, a antropologia se preocupa em fazer. O que nós vamos nos preocupar hoje aqui é então tratar de ver o quê? Como é que essa ideia de cultura, como é que essa ideia de religião, ela trata de ter uma influência muito grande sobre o espaço geográfico também, sobre a organização de diferentes grupos e de diferentes regiões do nosso planeta, né? Então, vamos lá. Cultura nós sabemos muito bem o que é, certo? Então, nós sabemos que essa cultura, ela é um conjunto de traços que é comum a um grupo de pessoas que ocupa aquele espaço, né? Então, cada um tem sua cultura, por assim dizer, né? Mas o que acaba acontecendo? Religião é um dos traços culturais, mas, como eu estava falando, o que acaba acontecendo aí? Acaba acontecendo que quando nós pensamos essa ideia de cultura, nós acabamos caindo hoje em alguns problemas que são problemas gigantescos, né? O que acaba acontecendo? Pensando a partir desse ponto de vista da ciência, basicamente, nós sabemos que, provavelmente, até onde a ciência já mostrou para a gente aí, o que acabou acontecendo, né? Provavelmente o homem, aí ele teve a sua origem, provavelmente no norte da África, né? Então, foi um grupo, pensando dentro dessa teoria do evolucionismo, que diversas razões, principalmente provocadas pelo ambiente aí, fez com que ele tivesse mudanças físicas, mudança até mesmo na própria formação do seu crânio, e isso tratou de fazer o quê? Nós tratamos, por assim dizer, dando um salto gigantesco, o surgimento do homem, né? E esse homem, lentamente, ele foi se espalhando e foi se ocupando os demais continentes, ocupou o restante da África, um pulinho na Ásia, na Europa, né? Chegou lá, por exemplo, na Oceania, provavelmente navegando, né? Diversas teorias procuram explicar como é que esse mesmo homem chegou na América, e, por assim dizer, a espécie humana aí, ela foi a espécie que se espalhou pelo planeta inteiro. Só que, conforme ocorreu esse espalhamento, né? Essa ocupação das diferentes regiões, O que é que nós acabamos percebendo aí? Nós acabamos percebendo que, por diversas razões, cada um desses grupos que se formaram e, logicamente, se isolaram dos demais, ele acabou tendo influências diferentes. Então, houveram dessa forma o desenvolvimento de diferentes grupos, né? Essas diferenças, muitas vezes, podiam ser até mesmo provocadas pelo ambiente onde eles viviam, pelo espaço geográfico que estavam ocupando, né? Então, dessa forma, nós percebemos, criamos diferentes línguas, diferentes cardápios, vamos pensar assim, né? Criamos hábitos alimentares. Afinal de contas, deu fome, você come o que está ali, né? Não vai ficar, ah, eu tenho saudade lá do meu antepassado na África. Não é assim que rola o negócio, né? Então, acaba acontecendo que um desses aspectos que se desenvolveu e daí talvez isso chegue de uma coisa comum entre as pessoas, entre os diferentes grupos, é justamente o seu aspecto religioso, né? Então, por que mais nós encontremos diferentes grupos no planeta, eles também desenvolveram, por assim de ver, diferentes compreensões do que é o divino e diferentes formas de relacionar-se com essa coisa do divino que a gente resolveu chamar, por assim dizer, essa relação de religião. Então, surgiram no planeta aí um sem fim de religiões, por assim dizer, né? A gente pode perceber também que muitas vezes essas religiões, agora a gente pensando, né? Dando um salto gigantesco na história aí, que essas religiões, elas acabaram fazendo o quê? Elas acabaram, umas dominando as outras, fazendo com que parcela de população se convertesse e basicamente nós acabamos sendo aí que se formaram grandes religiões no planeta, né? Então, se você der uma olhadinha nesse nosso planisfério aqui, aí existe mais ou menos a ideia dos principais grupos religiosos, né? Que nós encontramos. Em rosa, nós encontramos nos dois tons aí o chamado cristianismo católico e o cristianismo ortodoxo, né? O católico, então, principalmente aqui na chamada América Latina teve uma influência, uma influência extremamente grande. Já o cristianismo ortodoxo, ele é uma coisa mais típica do chamado leste europeu e também do território que nós encontramos de toda a Rússia, né? Além disso, nós encontramos o quê? Por exemplo, Estados Unidos, parte do Canadá, Groenlande, parte da Europa, surgiu uma outra vertente, por assim dizer, do cristianismo, que é chamado de protestante, né? Então, de forma geral, esses são os cristãos que, batendo o olho de cara, aí, o que você percebe? É a maior religião que nós temos hoje no planeta, né? Somado a isso, o que nós encontramos? Norte da África, né? Parte do Oriente Médio da Ásia, aí, nós encontramos uma outra religião que é muito significativa, que é o islamismo, que daí ele vai tratar de se dividir em dois grupos, o sunita e o xiita, né? Também uma religião importante que nós temos aí, né? E ainda, em seu outro tom de verde, outros grupos aí, né? hinduísmo muito presente na Índia, o judaísmo, ele está, por assim dizer, disperso em diversas regiões, mas o estado do Israel é, sem sombra de dúvidas, aquela religião que mais apresenta a presença disso, e daí nós encontramos o quê? Aquelas, entre aspas, religiões, que elas acabam sendo típicas as orientais, né? O que seriam essas religiões orientais? Nós temos aí a presença, por exemplo, da chinesa, do budismo e assim vai, né? Que ele vai ser marcado o quê? Muitas vezes o próprio xintuísmo, que não aparece aí, é uma religião mais voltada, não tanto à ideia tão religiosa, mas mais uma filosofia de vida. Então, você perceba dessa forma aí que o que nós acabamos encontrando? Existe essa diversidade e essa diversidade muito grande. Entre essas religiões aqui, a princípio, a mais antiga seria justamente o judaísmo, daí vem o budismo, cristianismo, e a mais recente aí é o chamado islamismo, mas essas religiões, por assim dizer, de forma muito geral, elas acabaram o quê? Convertendo quantidades muito grandes de pessoas, né? Ainda é muito forte, por exemplo, se nós pegarmos a questão do continente africano, o norte da África, principalmente uma influência muito grande do islamismo, principalmente do islamismo sunita, né? E outras religiões, outras regiões africanas que nós encontramos, com uma outra diversidade, ainda existe a presença de grupos quase que isolados, que apresentam as religiões mais, entre aspas, primitivas, como os animismo, né? A adoração da natureza, dos animais, dos elementos da natureza, de forma geral. Então, o que nós acabamos percebendo aí é que aconteceu esse gigantesco quebra-cabeça de religiões, né? De forma muito geral, nós acabamos percebendo o quê? Que o nosso mapa aqui, ele é um mapa que generaliza um pouco. Então, toda essa galera aqui do norte da África é uma galera sunita. Não, não funciona assim, né? Nós podemos dizer que aqui existem islâmicos em grande quantidade, né? Basicamente, nós temos duas principais correntes do islamismo, né? Que é o islamismo sunita, onde nós acabamos sendo o quê? São 80% dos muçulmanos do planeta hoje em dia, né? E o chamado muçulmano xiita, onde nós acabamos sendo o quê? Tendo basicamente aí, que são os outros 20%. Existem correntes menores também dentro desse próprio islamismo, né? Então, a nossa preocupação, quando nós pegamos essa diversidade cultural e religiosa aqui na geografia, ela serve basicamente para fazer o quê? Para entender uma coisa muito simples, né? Que essa coisa do etnocentrismo, da religiosidade, ela acaba gerando hoje no planeta uma quantidade muito grande, muito significativa de conflitos, né? Esses conflitos são de diferentes ordens. Para nós aqui no Brasil, é difícil compreender isso, né? Porque, teoricamente, o que nós acabamos tendo? Nós temos uma tolerância religiosa muito grande. Então, como você vê aqui no nosso mapinha, nós somos o quê? O maior país católico do planeta. Mas, na verdade, nós não sabemos que é assim, né? O que acaba acontecendo? Católicos, eles existem em grande quantidade no nosso país. Mas os cristãos, de forma geral, é que eles estão em grande quantidade. Mas daí nós não podemos esquecer que dentro do cristianismo, nós vamos acabar tendo o quê? Tendo justamente aí uma quantidade de vertentes muito grandes. Que a gente pode resumir basicamente assim. católicos e evangélicos. E esses evangélicos têm essa vertente. Então, também existem essas diferenças significativas aqui dentro. Só que, diferentemente do que acontece em outros países, isso não gera conflito, né? Daí eu retorno aqui para você aonde? Justamente em continente africano e parte da Ásia. Onde nós temos aí, talvez, aquela religião hoje que apresente maior vínculo relacionado com o quê? Relacionado justamente com a presença de conflitos. Estou falando, então, da questão dos muçulmanos. Primeiro, os muçulmanos, eles têm um conflito interno entre eles, de um lado os xiítas e do outro lado os chamados sunitas. Basicamente, o que diferencia ambos? São diferentes formas. Os xiítas seriam aqueles mais diretamente relacionados com uma ala mais tradicional de leitura da religião. Mal bem, né? Os sunitas já admitem a presença de outros profetas. Os xiítas, eles acreditam no Alcorão, é o livro sagrado. Então, os sunitas, tanto o Alcorão como a suna. Eles estão, então, dois livrinhos sagrados aí. Como se não bastasse esse conflito interno na religião, nós sabemos que muitas vezes também, o que acaba acontecendo aí, é que existem conflitos externos dentro do muçulmanismo. Entre, quer dizer, dentro do muçulmanismo, eles também não têm, eles têm conflitos externos, né? E daí que se usa ou se utiliza aí aquela expressão a jihadê, né? O que é a jihadê? É a Guerra Santa. Então, de forma geral, essa moçada aqui acreditava o quê? Que eles viviam no paraíso terrestre sobre os mandos de Alá, né? Um belo momento, e isso aconteceu durante o desenvolvimento histórico, diversos povos, principalmente os europeus, chegaram até aqui. E nós tivemos influência desses europeus, principalmente na cultura, que, segundo a visão muçulmana, eles deturparam a cultura. Então, hoje, alguns grupos acreditam que nós temos que fazer o quê? Uma verdadeira Guerra Santa para expulsar o lado mal da jogada daqui, certo? Então, esses conflitos, eles são muito significativos dentro da religião. Seguindo lá, ó. Se nós formos pensar um pouquinho, e eu quero que você acompanhe aqui comigo esse gráfico, o que é que nós acabamos tendo aí? Como é que está a distribuição das grandes religiões do planeta hoje em dia? Ateísmo sem religião. Então, as pessoas se dizem ateus ou sem religiões. É 11,8% da humanidade. Entre os budistas, nós temos o quê? 7,2% dos viventes. Cristianismo, que é a religião mais seguidores tem hoje em dia. Isso aí está em torno do quê? Um terço da humanidade é cristã hoje em dia, para ser exato, 32,8%. Hinduísmo, 13,8%. Judaísmo, uma religião muito tradicional, apenas 0,2%. O islamismo também, uma galera significativa, 22,5%. E ainda a presença de uma quantidade muito grande de outras religiões aí. Caso do Brasil. Como nós sabemos, ainda, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem o quê? Mais de 50% dos fiéis no Brasil. seguindo dos evangélicos, com mais de 42 milhões, espíritas, com 3 milhões, e religiões afro-brasileiras, com um pouco mais de meio milhão aí, é o que compõe a nossa população. Sendo que, entre os brasileiros, mais de... vamos pensar, 200 milhões aí, 7 e pouco, 8%, se dizem ateus ou sem religião. Ah? Então, você perceba, existe uma complexidade, uma complexidade muito grande, como nós buscamos fazer aí essa relação entre geografia e cultura e religião. Tudo bem? Tudo legal? Então, tá bom. Um grande abraço para você. Tchau, 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 tchau.